Música Estamos na cidade de São Vicente, no Ilha Porchar Clube, local onde ocorrerá a entrega do ranking FESESP 2007-2008, com cobertura exclusiva da TV FESESP. Estamos com o Dr. Paulo Costa, presidente reeleito da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo na data de hoje. Dr. Paulo, quais são as suas previsões para os próximos quatro anos? Mais quatro anos de lutas pela sinofilia a favor da sinofilia e com uma centena de novos projetos aí, em especial agora o programa de TV, a TV FESESP, esse espaço novo que nós conquistamos e que pretendemos tornar uma fórmula de fazer sinofilia, de promulgar, de divulgar a sinofilia. Além dessas entrevistas, além das curiosidades, além das peculiaridades de cada criador, a intenção objetiva dessa televisão é formar profissionais na área de sinofilia que possam atender ao mercado hoje tão crescente e que gerou o governo federal, o ano passado, a renda de seis bilhões de reais em impostos do mercado PET. Hoje nós vamos ter a festa da entrega do ranking FESESP 2007-2008. Quais são as suas expectativas? De muito sucesso, porque na verdade nós estamos reunindo grandes criadores, pessoas ligadas à área, líderes, presidentes de clubes, pessoas ligadas ao nosso trabalho que é desenvolvido no dia a dia, de maneira muito harmônica, muito coerente e muito amiga. Então eu acho que hoje é uma noite de coroamento. Todos os que são premiados são dignos de nossos parabéns, nossos cumprimentos, aos que eventualmente não puderam vir, que recebam também os meus cumprimentos, até porque os méritos são de seus cães, da qualidade da sua criação e dos grandes criadores. Portanto, todos de parabéns indistintamente. Ok, muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu espero poder ver a TV FESESP cobrindo todos os eventos de sinofilia desse estado. Espero ver a TV FESESP aí pujante, inovadora, renovadora, como é o papel que ela tem que desenvolver dentro da nossa comunidade da sinofilia. Além disso, nós temos aí a nossa revista Caneo, temos as atividades paralelas, temos os encontros sinotécnicos, temos os congressos, temos atividades de montagem de exposições, quer dizer, há uma vasta gama que a federação ainda irá ampliar nos seus horizontes a partir de então. Estamos com a Solange Loyola, do Canil Cailas. Solange, quais são as suas expectativas para a festa de hoje? Além da grande cerimônia, que é sempre um prazer estar aqui, ver essa festa tão linda que a federação tão gentilmente nos permite proporcionar, né? É uma reunião de amigos, é vermos os cães, todos os cães premiados durante o ano todo, que é um grande esforço das pessoas colocar os cachorros em pista durante todo o ano e ter esse reconhecimento como premiado de ganhador do ranking da federação. Hoje nós tivemos uma assembleia que reelegeu o doutor Paulo Costa para os próximos quatro anos. O que você acha disso? Bom, eu acho que é uma continuidade ao trabalho que a federação vem fazendo já há vários anos, né? Em relação à sinofilia paulista, que é uma potência em sinofilia no Brasil. Nós somos pelo menos 40% da sinofilia brasileira, então somos uma sinofilia muito forte e ele com certeza vai dar continuidade a essa fortaleza sinófila que é o estado de São Paulo. Você possui muitos cães premiados? Possuo, sim, claro. Além de fazer parte da federação como secretária, eu faço parte da diretoria do Campinas Canel Club e tenho em todas as minhas raças cães premiados, em Cavalier King Charles, Pugs, Bulldogs franceses, Chihuahuas ainda estamos começando agora, mas vamos seguir a intenção do Canil de ter sempre cães premiados dentro do plantel. O que você está achando dessa festa promovida pela federação? Olha, a festa é muito bonita, muito importante, porque hoje é o reconhecimento de todo o trabalho feito pelos criadores, feito pelos rendos e gera toda a sinofilia, toda a diretoria de clube do estado de São Paulo. Você possui canil? Eu já não sou mais criador, mas ainda possuo exemplares da minha criação de fila brasileiro e de Bullterra. Hoje você possui plantel? Hoje eu só tenho os cães que foram da minha criação e eu também estou trabalhando com dois cães da raça Pointer em inglês de um cliente, fazendo o trabalho de render. E o que você acha da reeleição do Dr. Paulo Costa? Eu acho que a reeleição do Dr. Paulo Costa é muito importante, porque é para a gente dar procedimento, para a gente continuar o trabalho que já se iniciou nos anos anteriores. Então acho que é muito interessante que a gente termine essa ideia que o Dr. Paulo Costa está implantando na federação, que é um trabalho mais dinâmico. Dr. Sérgio, quais são as suas expectativas para a festa de hoje? Na verdade, é uma grande festa, é um grande acontecimento sinófilo, porque São Paulo é responsável por 50% de todos os registros do Brasil. E isso acontece para valorizar a criação paulista, para valorizar os expositores, e principalmente para resgatar uma série de raças que começam a despontar com um universo muito grande da sinofilia, e essas raças têm que ser representadas e reconhecidas. Hoje nós tivemos a reeleição do Dr. Paulo Costa para os próximos quatro anos. O que você acha disso? Na verdade, a reeleição do Paulo Costa era muito esperada, porque ele aglutinou todos os clubes de São Paulo em torno de um bem comum, que é a sinofilia paulista. E se tratando de realizações, nós temos várias exposições de alto nível, palestras sobre sinotecnia, palestras e eventos e congresso de hábitos, que foram possíveis somente com o esforço do Sr. Paulo Costa, que hoje é novamente o nosso presidente. Nós estamos também na presença da Dona Gleides, presidente do Campinas Quenel Clube. Dona Gleides, o que a senhora acha da festa de hoje? A festa de hoje é um evento muito bonito, com todas as expectativas dos criadores e dos apresentadores, quando há o nível de criações que estão sendo realizadas no Brasil. Nós vemos aqui as gerações se encontrando. O que a senhora acha disso? As gerações de criadores, os criadores antigos, os criadores novos. Os novos estão despontando aí com raças muito diferentes e os antigos continuam trabalhando para cada vez melhor as ninhadas que estão saindo. A senhora acha que com a reeleição do Dr. Paulo Costa possa se dar uma continuidade nesse projeto da sinofilia? Com a continuação do Dr. Paulo, nós vamos ter coisas melhores do que a gente já teve, porque ele tem outros projetos muito bons que são para a melhoria da sinofilia do Brasil. Alguma mensagem para os telespectadores? Para que tenham confiança no nosso trabalho da Federação de São Paulo, porque nós precisamos do apoio de todos aí para poder mostrar lá fora o que é a sinofilia no Brasil. Dr. Sérgio, gostaria de falar alguma coisa? Realizamos ontem uma grande exposição no Campinas Canel Club. Trouxemos uma juíza do Canadá, uma do México e uma da Colômbia. E tivemos a grata satisfação de encontrar 313 cães de altíssimo nível, o que deixou a gente muito feliz. E principalmente mostramos para os criadores de fora e para os juízes de fora que existe sim uma sinofilia de primeiro mundo e essa sinofilia se encontrou em Campinas. Nos deixou muito orgulhoso. Ok, muito obrigado. Estamos com o Júlio Orbenes, criador e expositor. Júlio, qual a raça você cria? Eu crio a raça Doberman. Os seus cães vão para a exposição? Muito, muito. Geralmente levo bastante cães para a exposição. Por exemplo, em uma nacional, chego a levar 15 cães para apresentar. Mas aqui em São Paulo, grande São Paulo e região, 4 a 5 cães. Hoje nós estamos presentes na festa da federação para premiar os melhores de 2007 e 2008. Você possui cães premiados? Possuo. Eu sou o Doberman número 1 deste ano do ranking de minha propriedade. Hoje nós tivemos a felicidade de reeleger o doutor Paulo Costa. O que você acha disso? Fantástico, porque é um presidente que, primeiro, eu conheço muito bem, já há vários anos. Temos trabalhado juntos, quando eu era presidente do Doberman Club em São Paulo. E... Tem feito muita coisa excelente para a sinofilia. E em relação à festa de hoje, quais são as suas expectativas? Olha, espero que tenha uma boa presença para que engrandeça este evento. E que todo mundo confraternice aqui, porque na exposição é difícil. Então, esta é a oportunidade de a gente se encontrar, se cumprimentar, bater um papo, uma conversa. E sair todo mundo contente, porque todo mundo que vai estar aqui, são todos vencedores. E aí Por favor, vamos lá. E aí